A Isabela me ensinou. Essa semana uma menina chegou e disse assim pra ela, ela ganhou duas pipocas na igreja. No Ministério Infantil. E uma menina disse assim, duas pipocas? Eu falei, como nós mulheres é um ataque mesmo, né? Se um menino ganhasse duas pipocas, o amigo nem ia mutar, ele ia comer junto. Aí a menina chegou pra ela e falou assim, duas pipocas. Sabe por quê? Filha do pastor. Porque até feia tu é. Mãe. Ela é colérica. Duas pipocas, por ser filha do pastor, tudo bem. Agora me chamar de feia, querida, tu não pode. Porque eu sou muito linda. Para pra me olhar direito. Quem tá lá atrás, consegue me ver e ouvir bem, gente? Tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa, no reino de Deus não é sobre melhores lugares. É sobre estar no lugar certo. E eu te abençoo com graça onde você tá. E vou te dar uma dica. Espírito Santo, anda, dá umas voltinhas lá por trás. Aleluia. Que a glória de Deus esteja sobre você. É uma honra te receber aqui. Eu queria saber de onde vocês são, mas seria impossível a gente fazer isso hoje. Talvez amanhã a gente vai fazer alguma coisa sobre isso. Pra mim conhecer um pouco vocês. Mas eu tô assustada com o que Deus tá fazendo. Assustada porque é um movimento do céu, é um movimento do Espírito Santo. A nossa cidade aqui de Criciúma tá impactada. Hoje mesmo, vindo pra cá, pelas ruas, eu vi muitas de vocês de malas. E eu glorifiquei a Deus, porque a cidade tá sendo invadida por mulheres posicionadas no Senhor. É uma honra ter você aqui, se sinta abraçada, acolhida. Se você olhar ao redor, tem umas menininhas de preto. Elas podem ajudar você. O que você precisar, estamos aqui pra acolher, pra abraçar, pra tá junto. Amém? Tem alunas do Casa de Isabel aqui, gente? Meu Deus! Gente, nós somos uma família, não somos? Quem anda lá e vê ao vivo aí, gente? Obrigada, minha amiga. Alguns anos atrás, eu conto isso, eu vou contar de novo. Alguns anos atrás, um pastor muito querido do meu coração, ele fez uma ligação pra mim, e ele disse assim pra mim, filha, eu tava orando, e o Senhor me mostrou nas Suas mãos algo pro Brasil, uma mentoria online, e eu falei, Deus do Livre, pastor, que papo é esse? Primeiro porque eu e a câmera, a gente não é muito amiga, eu vou tentar amanhã, trazer um vídeo da minha primeira tentativa de filmagem. de camisa branca, no escritório da igreja, a câmera na minha frente, Thelma e Rodrigo, e eu comecei, olá mulheres, aqui quem fala? Viviane Martinello, casa de Isabel, seja bem-vinda, fui começar a tentar falar, e eu falei, gente, eu não consigo, esquece. Tá filmado, e o Rodrigo diz assim, consegue. E esse pastor disse assim pra mim, olha, eu vi uma mentoria gigante nas Tuas mãos, o Senhor me mostra que você é uma mulher que tem respostas pra esse tempo. Olha pra mulher do seu lado, talvez você tá sentada do lado de uma mulher que tem respostas pra esse tempo. E ele falou assim, não tenha medo, em outubro de 2020, primeira turma do casa de Isabel nasceu. Aqui nessa conferência, nós estamos indo pra décima quarta turma. E são mais de 75 mil mulheres no mundo todo. E milagres incontáveis, porque as alunas de 2020, eu já vejo os frutos delas. Livros escritos, mentorias, mulheres desenvolvidas, mulheres em várias áreas da sociedade, ajustadas ao chamado de Deus. E eu quero dizer pra você que o Senhor está levantando um exército de mulheres. Quando eu olho pra essa cena, se vocês pudessem ver o que eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo um exército de 10 mil mulheres. Ele tem recrutado você pra essa obra. Aleluia. Aquilo que eu ontem, entrei no meu quarto, estava o Telmo no meu quarto, falei, Telmo, Deus me enganou. E ele começou a rir. Fiz igual o Jeremias, me enganaste, Senhor. Porque nós começamos com 10 mulheres na sala da minha casa. Se ele tivesse me mostrado isso, talvez eu não acreditaria. É por isso que o Senhor está levantando outra vez as amigas de oração. Por isso que ele te deu essa pessoa que está aí do teu lado, que não desiste de você. Que fica no WhatsApp mandando versículo. Que fica o tempo todo. Sabe, junto. Que às vezes olha pra você e diz assim, vamos dar uma moradinha? Eu e as minhas amigas, a gente parecia assim, aquelas, sabe? Guardadas as devidas proporções, numa época a gente era viciada na presença de Deus. Ao ponto de a gente deixar de comer, às vezes, vamos lá se trancar no quarto e buscar ele pra ver o que vai acontecer. Porque a glória de Deus invadia. Quarto. E aí, de repente, eu estava jogada no chão. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Aí, eu jogada no chão. Aí vinha uma engatinhando toda ranhenta. Porque a unção é boa de sentir, mas é feia de ver, gente. Eu não sei se você já se viu. Você pensa assim, o que eu fiz na minha vida? Lembra da Ana Paula? Ah, eu tenho conta no banco. Eu vou viajar de avião. Ela falou, vive, eu estava bêbada do Espírito. Eu estava bêbada. Porque a Bíblia diz, olha, não se envolva com confusões, mas enchei-vos do Espírito. Se embriague do Espírito. Quero declarar que muitas vão sair daqui carregadas. As amigas tendo que levar assim, meu Deus. Chegar lá no hotel, o que é isso? Que bar que você estava? Bar do Joel, aquele. É o bar que não fecha. Onde a glória de Deus vem. Aí eu lembro que vinha um me engatinhando. Botava a mão assim. É tu, né? Ai! O Senhor me mostra as nações. Eu não tinha nem passaporte. Um dia uma falou, eu estava grudada numa parede. Ela me desgrudou da parede. Vem cá. Eu vi uma multidão. Um chamado evangelístico na tua vida. Tudo no quarto. É por isso que enquanto, às vezes a gente olha para os grandes movimentos, Deus está atraindo a gente para o quarto. E eu quero declarar que Deus está te dando uma mesa nova nesses dias aqui. O Senhor está te dando conexões novas nessa conferência. Você vai conhecer gente que vai fazer todo sentido para os anos que estão por vir. Você vai conhecer gente que vai ser como uma peça fundamental, encaixada assim. A Bíblia diz em Ezequiel 37 que os ossos estavam todos num vale. Eles estão desconectados. Completamente. Mas sob uma palavra. Os ossos se conectam. E gente, não existia uma organização. Não tinha lá um profeta falando, onde é que está o fêmur? Fêmur, joga para lá. A tíbia, para cá. Não! Porque quando o Espírito Santo quer fazer, a organização do homem perde feio. Porque o osso com o osso, diante de uma palavra, começou a se encaixar perfeitamente nos lugares certos. Sabe qual é o nosso problema? A gente vê o vale e diz assim, ah, Senhor, amém. É um milagre, né? Deixa eu produzir um milagre. A gente começa a querer encaixar com a mão coisas que só Deus pode fazer. Às vezes você está penando em relacionamentos. Talvez entristecida, ferida, até dentro da igreja, não sei. Porque o Espírito Santo está caminhando essa palavra. Você tem forçado algumas conexões. Eu estou falando para você, ei, deixa o meu Espírito soprar. Que cada lugar dentro desse corpo vai encontrar o seu lugar. Não force nada. Deixa o Espírito Santo trazendo a tua porta. E eu declaro que serão dias de conexões específicas de Deus. Cheia da sabedoria do alto. Se você veio com as amigas, que você veio, dizer assim, amigas, amo vocês, mas não estou fechada nesse círculo não. Estou aqui para receber novas. Amém? Posso ouvir um amém? Eu vou falar sobre isso hoje, sobre maturidade. Amizade não é uma cadeia que você entra. Mas é um céu onde você voa com liberdade. E o Senhor vai trazer essa liberdade sobre nós hoje. Esteja aberta, fica de olho aí, talvez ao redor de você sentou alguém pontualzinho, hein. Abra a sua Bíblia, por favor. Você trouxe ela? Amém? Gente do céu, quase morri para estar aqui, daí agora que eu estou aqui está tão bom. É assim que Deus faz, né? E Deus tem uma forma certa de quebrar a gente, né? Depois eu conto sobre isso. Mas eu queria que você abrisse os juízes. Gente, eu acho que novembro ou dezembro, se orar muito, foi para a Ásia, vai ficar quatro meses na Ásia e vai voltar. Uma Bíblia que eu construí. E por muito tempo, eu comprava Bíblias e dizia, ah, mas parece que eu queria tirar um pedaço de uma, colocar na outra, tal, tal, tal. Até que a Editora Vida abraçou, as meninas da Editora Vida estão aqui. Elas abraçaram essa ideia comigo. Eu falei, olha, eu até temo em chamar de a Bíblia perfeita, porque a Bíblia ela é perfeita. Mas eu queria uma Bíblia com espaço tal para anotar, diferenciado. Eu queria uma letra desse tamanho, porque a gente já passou dos 40, né, irmãs? Algumas. E com frases e com uma tradução que... E é assim, gente, nasceu. Então, talvez em novembro, dezembro, ela esteja no Brasil. Em nome de Jesus. Queria que você levantasse a sua Bíblia. Olha que coisa linda. Olha para o lado. Eu sei que a gente usa muito o meio eletrônico hoje. Mas não deixe de ter sua Bíblia física. A minha Bíblia tem uma história comigo. E eu tenho Bíblias de estações. É tão lindo que hoje, quando eu fui construir a Palavra, eu estava com uma Bíblia do ano passado. Essa aqui é a Bíblia desse ano. Tantas coisas lindas. Às vezes eu pego uma Bíblia nova e começo como se ela fosse a primeira vez que eu estivesse lendo aquele versículo. E desde o começo do ano, eu comecei a observar que Deus faz coisas que não estão atreladas àquilo que eu e você queremos ou gostamos ou achamos. Inclusive, Deus não está sujeito a um estilo musical, por exemplo. Às vezes você acha que Deus só ouve orchip. E não tem nada a ver com isso. A adoração não tem a ver com canção. É um estilo de vida. Então a gente, às vezes, a gente é menino. Porque a gente fica falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou de aquilo. A gente gosta de fazer segmentos. E uma mulher de governo e de autoridade, ela é coletiva, tá? Quer conhecer uma mulher madura, sábia? Ela é coletiva. Ela é inclusiva. Ela não tem a gangue dela. Ela está aberta para o que Deus viu, entendeu? Vai recebendo. E eu comecei, sabe, a entender que eu colocava alguns limites para Deus. Por exemplo, eu jamais vestiria um casaco desse. Você já me virou alguma vez de brilho na vida? Todinha. Quando eu entrei ali atrás, uma delas, aham, aham, ficou tão bonito. Me conhece há mais de 20 anos. Aí uma mais sincera falou, é, não tem nada a ver contigo, mas ficou lindo. Mas eu dizia, por que eu não botava um brilho? Por que eu não botava uma coisa assim? Ah, não quero chamar atenção. Já sou alta, já sou grande. E eu comecei a botar limites. Ah, Deus, até aqui, tá? Deus começou a quebrar esse ano todos os meus limites. Tudo que eu falei, isso aqui nunca. O Senhor, é, mas você vai. Porque eu quero. Eu estava igual o Pedro. No andar de cima e de repente desce um lençol. E eu falo, jamais vou fazer. Você vai fazer, você vai comer. Porque não chama de impuro que eu já santifiquei. Desde o começo do ano. As abelhas começaram a chegar perto de mim. E uma coisa que eu não faço. É dar tema pra conferência. Vocês já me viram botar um tema numa conferência? Eu acho brega. Tá vendo como Deus quebrou os meus limites? Eu acho super brega. Um tema, um... Eu gosto de uma coisa assim, Deus, eu venho e faço. Eu tenho medo de colocar nome e marca em coisas e virar um comércio. Porque daqui a pouco tudo é de abelha e daqui a pouco não é mais o que Deus falou. É o comércio que gera. Entende isso? Eu lutei com unhas e dentes pra defender. Pra não entrar nesse lugar. Mas como o Senhor, ele tá quebrando todos os limites. O Senhor começou a trazer as abelhas. E de repente eu comecei a ganhar tudo de abelha. Pra vocês terem uma noção. A minha casa tá uma colmeia. O Thelma assim pra mim. Será que existe alguma coisa nessa casa que não seja de abelha? Pano de prato. Tudo que vocês imaginam. E as abelhas começaram a vir. E eu comecei a entender. Deus, se o Senhor quer fazer alguma coisa. Eu sou assim. Deus, mas eu não ponho o tema. Pois é, mas agora você vai botar. Porque eu quero comunicar algo. E eu não estou limitado ao que você gosta ou não gosta. Eu sou Deus. Aí eu peguei a meia. Desperta a Débora. Esse casaco eu ganhei de presente. Antes do lançamento da conferência. Uma amiga minha muito preciosa. Tava lá num site. E vi um casaco tudo bordado de abelha. Gente, isso aqui é tudo abelha. Tudo. Aí ela assim. Corre aqui no meu consultório. Ela é dentista? Corre no meu consultório. Que eu tenho um presente pra te dar. Tinha uma caixa verde lá. Eu falei. O que é isso? Quando eu abri. Eu falei. Misericórdia, Jesus. Eu não tenho coragem de usar isso. Eu pensei. Ela assim. Ah, eu acho que não vai servir. Porque ele ficou. Ele veio meio pequeno. Mas eu tinha emagrecido. Treze quilos. Aí eu falei. Meu Deus. Serviu. Aí. Hoje na hora de me arrumar. Eu tinha visto o vídeo. Da Mayara. E o Senhor falou assim comigo. Você vai com a roupa. Que comunica aquilo que eu estou falando. Mas Deus. Mas elas vão pensar que eu vou me achar. Porque é muito brilho. Deixa elas pensar. O importante é que eu penso sobre você. Amém. Veste a mensagem que eu estou te entregando. E tudo começou a surgir sobre a abelha. E foi muito engraçado. Que uma das pessoas que estava organizando o evento comigo. Falou assim. Estava bem feliz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que a abelha tem a ver? E eu já vou contar essa história para vocês. Juízes 4. Vamos lá. Depois da morte de Eud. Os israelitas. Voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. O rei Cananeu. De Azor. O comandante de seu exército era Cícera. Que habitava em. Razor. Não. Harosete. Cícera tinha 900 carros de guerra. Com rodas de ferro. Oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel naquela época. Era Débora. Uma profetisa mulher de lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora. Entre Ramai e Betel. Na região montanhosa de Efraim. Os israelitas a procuravam. Para que ela julgasse suas questões. Até aqui. Eu não sei você. Mas para mim. Esse foi um ano de muitas pressões. Quem aí passou um ano de muita pressão? Aquilo que você jamais imaginou que ia acontecer com a sua vida aconteceu. Enfermidades. Crises financeiras. Crises emocionais. Crises existenciais como nenhuma outra. Pressão de tudo que era lado. Eu olhava para o grupo de louvor aqui. Para o pessoal. Que canta comigo. Que toca junto nas quintas. Eu olhava para a vida de cada um deles. E eu via eles também passando por pressões. Eu olhava para algumas pessoas da igreja. Próximas a mim. E eu também via elas passando por pressões. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu lembro de um dia olhar para o Will. O Will estava passando uma guerra. Eu olhei para ele tocando violão e chorando. E o Senhor me deu uma palavra. Ele disse assim, filha. Todos aqueles que eu vou usar nos próximos anos. Eu estou esmagando hoje. Os anos vão passar e vão revelar a unção que está sendo derramada hoje. Mas, para que ela possa ser derramada, precisa de esmagamento. Por isso que existe um óleo fresco liberado nesses dias. Um óleo fresco forte está vindo sobre nós como nunca antes. As pressões vêm para duas coisas específicas. E guarde isso no seu coração. Primeiro, ela vem para amadurecer a gente. A pressão traz amadurecimento. Então saiba que esse ano é um ano de muito amadurecimento. Porque a amaturidade é um acesso. Ai, eu vou falar isso. Você percebeu que Deus removeu algumas coisas do lugar e colocou outras? Quem percebeu? Em várias áreas isso, gente. O Senhor veio. Aquela unção da dracma perdida. Para achar o que se perdeu, tem que varrer a casa. Ouça o que o Espírito diz. O Senhor removeu não para punir ou para envergonhar. Ele removeu para amadurecer. Alguns de nós não estavam preparados para a densidade do próximo óleo de Deus que vai descer. Sabe por quê? Esse óleo traz uma coisa importantíssima. Autoridade. O Senhor vai ser com a tua palavra, sabia? Sabe o que eu descobri? Talvez você até já sabia. Mas eu comecei a observar. Eu tenho um chamado evangelista, mas eu me movo muito no profético. E me cuido muito. Porque eu falei, Deus, o Senhor levantou uma profeta com muito pé no chão. Porque eu conheço profeta que do negócio faz o negócio não, não é assim? Eu até às vezes tenho um pouquinho de preguiça dessas coisas. Eu fico pensando, ai meu Deus. Né? Ai, que exagero. Eu sou tão pé no chão com as coisas de Deus, mas quando Ele me mostra, eu não consigo me calar. E você comecei a observar? Eu profetizava sobre a vida do fulano e do ciclano. Aquilo que o Senhor mostrava. E o Senhor vinha e fazia. E outras pessoas profetizavam sobre a vida de outras pessoas e acontecia. E eu falei, Deus. Eu comecei a perguntar, Deus, é porque a pessoa profetizou? É porque o Senhor já queria fazer? E o Senhor começou a dizer, filha, eu estou autorizando vozes proféticas pontuais na nossa nação. Do poder criativo, de liberar uma palavra. É por isso que você tem que botar a mão na cabeça do seu filho. Não importa o que Ele pensa. Você vai ser uma benção. Eu oro lá em casa o Salmo 112. Para os meus. Hoje, a Bela assim, para mim, mãe, eu estava preparando a palavra, ela veio do nada, ora por mim. Eu disse, eu oro. Em nome de Jesus, Pai. Começa a vir com fogo sobre ela, Senhor. Fogo no coração. Porque, Senhor, ela está com fome e sede da Tua presença. Oxe, mãe, calma. A gente tem que ser essa mulher. E eu sou aquela do, está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho um casal de amigos que viaja comigo. Eles começaram a viagem rindo e terminaram a viagem falando, está repreendido em nome de Jesus. De tanto que eu repetia. Ah, porque se esse avião cair, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Essa é uma brincadeira. Não brinque com a sua boca se você é profeta, mulher de Deus. Não brinque com a sua boca. Profetiza a bênção. Aonde você estiver. Então, Deus remove para amadurecer. Segundo, lembra? Que a pressão vem para duas. Que é primeiro para amadurecer. E depois é para abrir e expandir. Ela abre portas. Que você nem vai precisar empurrar. Deus vai abrir. Tem pessoas aqui, Deus vai abrir portas para você. Que você vai dizer assim, Senhor, eu não pedi. É isso mesmo. Você nem chegou a pedir. Mas a unção, quando ela é liberada através da pressão. Ela faz um press out. Ela rompe. Ela abre portas. Ela quebra barreiras. Ela quebra limites. Então, você vai ver isso muito acontecer. Na sua vida nesses dias. E a unção que será derramada é tão pesada. Que muitas de nós vamos ficar caídas mesmo. A gente não vai suportar. É um tal de cai e levanta. Vai ser assim, Deus, eu não consigo. É um tal de, ai meu Deus, Deus me livre. Ai quem me dera, entendeu? Vai ser assim. Mas existe um chamado para as Déboras da nossa geração. Eu vejo um grande relógio. Ele está prestes a começar uma nova hora. Há um novo momento para as mulheres no Brasil e nas nações. A nossa geração de mulheres, ela se parece muito com Débora. Porque Débora era uma mulher multitarefa e por que não dizer multitarefada? Quantas aí tem multitarefas, hein gente? A gente viu até no vídeo com a Mayara. É uma mulher dinâmica. É uma mulher muito dinâmica. Eu lembrei de uma coisa engraçada agora. Porque nós estávamos rindo com um amigo nosso, que ele é nordestino. E a gente estava falando sobre incapacidades. Sobre as pessoas que muitas vezes não tem capacidade para fazer algumas coisas. Ele falou, ô gente, pois eu vi uma coisa pior que isso. E eu falei, foi mesmo. O que que foi? Eu vi o incompetente dinâmico. O incompetente é aquele que não importa se ele sabe ou não fazer, ele vai fazendo. Eu morri de rir. As mulheres da nossa geração são dinâmicas demais. Mas às vezes isso pode ser um problema para você. Porque às vezes não se trata do que você faz. Se trata de quem você é primeiro. E às vezes a gente está tão agarrada no que fazemos. E aceitamos e dizemos sim. Um dia eu estava chorando com a minha agenda aberta. É com todos os compromissos. Sabe quando você aceita, quando você não está no modo expansivo, social. Aí você diz assim. Ai, é claro que eu vou. Aí chegou o dia de... Por que que eu falei, Deus? Aí você começa a pensar. E se eu disser que eu estou com febre? É mentira. Gente, eu lembro que perto da pandemia eu fazia exame de covid. Meu sonho era dar positivo. Até um dia que um médico falou assim para mim. Para de fugir do que Deus tem para ti. Pega aquele avião e vai ministrar. Eu tinha caixas de exame de covid na minha. Só não usei um negativo falso porque eu sou uma mulher crente. Porque o diabo soprou no meu ouvido. Tu tem um negativo? Tu tem um positivo? Por que que tu não bate uma foto? Nós somos multi, dinâmicas, fazemos. Você olha para a Débora aqui e você vê uma mulher multitarefas. Ela era juíza, profetiza, esposa. E mais tarde ela vai dizer que ela é uma mãe de uma nação. Vivemos nesses dias, muitas desempenham vários papéis na sociedade. Eu descobri que a gente pode ser bênção na nossa vizinhança, no nosso prédio, no nosso bairro. Está aqui a minha vizinha. Minha vizinha é da parte de cima. A Carminha está ali. Minha vizinha que morou na parte de cima. Muitas vezes vi ela chorar. Num momento difícil. Eu lembro que eu levantava as mãos para o céu. Ela nem sabia. E eu orava. Dizia, Deus segura ela. Segura o coração dela. Que vontade de bater na porta e lá ajudar. Mas um dia ela disse assim para mim. Vive. As orações que você faz embaixo. Chegaram até a minha casa. Ela não sabia. Ela entregou a vida para o Senhor Jesus esse ano. Quando eu vejo ela está ajudando. Está num processo lindo. Porque o Senhor te colocou nesse prédio. Nessa vizinhança. Com um propósito. Eu ministrei uma palavra na última quinta. Não vejo as pessoas como árvores. Quem assistiu? Se você não assistiu. Vai lá correndo no YouTube depois. Mulheres que suportam a pressão do crescimento. Quando eu falo de Débora. Eu falo do dia que o Senhor me chamou pela segunda vez. Em alguns momentos da sua vida. Você vai ter chamados do Senhor muito específicos. Sabe? Dias que o Senhor te encontra. E gente. Não dá para produzir isso. É o Senhor que faz. Ele escolhe um dia. Às vezes até que você pensa assim. Meu Deus. Nesse dia. Nesse lugar. Você fala. É aqui. A primeira vez que o Senhor me chamou. O Senhor me deu o ministério de mulheres. Ele falou assim. Filha. Te chamo como restauradora de mulheres. Na época. Eu ministrava com as mulheres do presídio. Do prostíbulo. E logo pensei. Com certeza. Eu sou restauradora dessas mulheres. Vou abrir uma casa de recuperação. Literalmente. Anos depois. Eu fui entender. E quando eu falo de Débora. Em 2016. Eu estava na minha casa. E eu morava numa casa isolada. Aqui na cidade. A rua sem saída. E a minha vida era muito parecida com a casa que eu morava. Muito parecida. E eu tinha uma bebezinha de um aninho. A Isabela tinha um ano. E eu tinha uma menina de 12 anos. Entrando para a adolescência que era Vitória. E eu já contei algumas vezes isso. Mas naquele dia eu estava muito cansada. A Bela começou a lutar com o sono. No berço. Você sabe o que é isso. Você ama. Mas naquela hora deu vontade de sair correndo. E quando ela dormiu. Eu pensei assim. Eu não vou nem comer. Nem tomar banho. Nem fazer nada. Eu vou dormir. E eu me deitei na cama com o vestidinho cinza que eu tinha. E aí. A minha mente assim. Juíze cinco. Está amarrado o Senhor. Juíze cinco filha. Não Deus. Hoje não. Igual você fala para o seu marido. Hoje não. Aí. Juíze cinco. Ai Deus. Amanhã. Amanhã eu vou lembrar Senhor. Juíze cinco. Amanhã eu lembro. Mas a Bíblia sempre fica do lado da minha cama. E eu abri a Bíblia em Juíze cinco. E estava escrito assim. Desperta. Débora. Num pulo eu me levantei da cama. Parece que uma injeção de adrenalina veio sobre o meu corpo. Eu corri para a sala. Com a minha Bíblia. A glória de Deus estava na minha sala. Eu já cheguei na minha sala me jogando no chão. A glória de Deus estava sobre a minha casa. E o Senhor falou assim. Desperta. Para algo que eu vou fazer no Brasil e nas nações. Eu vou levantar as mulheres para um propósito específico. Foi ali que eu recebi as direções dos meus movimentos para o chamado das mulheres. Foi ali que a nossa reunião passou de 20, 30 pessoas sobrenaturalmente para 380, 400, 500 e nunca mais parou de crescer. A cada 15 dias, 3.500 mulheres buscam a Deus. Ônibus de todas as partes. Um movimento que só Ele poderia fazer. Em qual chamado você está? No primeiro que te chamou para ser preparada? Ou no segundo que Ele quer te posicionar onde Ele te chamou? Ele quer derramar um som sobre você. Desperta, Débora. Porque até as mulheres escolhidas por Deus, nessa geração, podem dormir e perder o que Deus está fazendo. Dá uma empurradinha nessa irmã. Dá uma acordada nela aí. Não, você está sendo bem... Acorda de verdade. Fala a ela. Desperta, Débora. Desperta, mulher. A Bíblia diz que Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Esse era o cenário de Débora. Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você já fez essa pergunta para você? O que eu faço? Deus aprova? Como está a minha vida aos seus olhos, Deus? Gente, constantemente, quando eu entro lá no meu quarto, quando eu estou sozinha em algum lugar. Você já percebeu que algumas atitudes demonstram o tipo de pessoa? Por exemplo, quantas de nós aqui já vimos várias xepas de cigarro no chão por aí? Quantas pessoas? Quantas já vimos? O que a gente vê mais no chão é... Xepa de cigarro. A pessoa joga no chão. A pessoa que está fumando, ela não cuida nem dela. Você acha que ela vai cuidar da rua? Uma pessoa que não cuida do pulmão dela, não cuida dela, não protege ela, vai cuidar do que está para o outro? Uma coisa chama a outra. Quando você cuida de você, quando você cuida da sua casa, é inevitável ao redor de você uma ordem, uma organização, uma graça de Deus vai vir? Você já se perguntou, Senhor... Esses dias eu me perguntei, eu disse, Deus, eu sei que muitas pessoas mandam mensagem, ai que bênção, glória a Deus. Outras mandam, é, você não sei o que, né, tem, os haters, né? Mas sabe o que eu aprendi? A entrar num lugar que nem o louvor dos homens, nem a crítica movimenta. Mas os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. E olhando para eles, Senhor, o Senhor aprova o que eu estou fazendo? Eu quero saber se o Senhor aprova a minha vida ou não. Porque não importa o que as pessoas veem na gente, o que o que Deus está vendo em mim e em você. Que os seus olhos hoje estejam fixos no autor e consumador da sua fé. Porque o que as pessoas pensam ao nosso respeito, deixa eu te falar, é transitório. Um dia elas podem nos amar e outro nos odiar, isso não tira o nosso valor. O nosso valor não está no amor de alguém, o nosso valor está no amor de Deus. É por isso que você tem que dar a liberdade das pessoas não gostar de você. E não ficar, o mundo acabou. A Isabela me ensinou. Essa semana uma menina chegou e disse assim para ela. Ela ganhou duas pipocas na igreja. No Ministério Infantil. E uma menina disse assim, duas pipocas. Eu falei, Te amo, como nós mulheres é um ataque mesmo, né? Se um menino ganhasse duas pipocas, o amigo nem ia notar. Ele ia comer junto. Aí a menina chegou e ela falou assim, duas pipocas. Sabe por quê? Filha do pastor. Porque até feia tu é. Mãe. Ela é colérica. Duas pipocas, por ser filha do pastor, tudo bem. Agora me chamar de feia, querida. Tu não pode. Porque eu sou muito linda. Para para me olhar direito. Eu falei, yes. Estou criando o certo. Sabe de uma coisa? O teu valor não está no que os outros falam. Sabe o que é que traz beleza para você? A graça de Deus sobre a sua vida. Não é a tendência que você segue. A verdade é que a tendência vai te seguir. Eu lembro quando casa de Isabel nasceu. Vou abrir o coração aqui para vocês. Eu tinha vergonha de cobrar. Eu vou ser uma mercenária. Entrei em crise. Porque eu sei o quê. Aí veio a equipe. Não, porque aqueles vídeos bem... Você vai fazer uns criativos bem radicais assim. Bem... Você vai tocar na dor da pessoa. Você vai dizer para ela, tal, 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 tal. Eu falei, por quê? Não, porque isso aqui é um método. Eu não sigo métodos. Eu vou criar um novo método. Um método orgânico, de verdade, sem mexer com ninguém. Porque o que eu estou dando, o que eu estou demonstrando, não é uma mentira. Eu estou só obedecendo a voz de Deus. Posso te dizer uma coisa? A plataforma ligou para o nosso menino e falou assim, é que vocês criaram um novo método, né? Pare de seguir padrões já estabelecidos. Deixa Deus fazer algo novo na sua vida. Deus te deu inteligência para isso. Ah, porque você é chato. Eu sou. Desculpa. Beijo. Próximo. A grande verdade é que o povo estava longe de agradar a Deus. Uma vida toda distorcida. O inimigo cananeu, olha que interessante. A gente vai ver depois em Juízes que o próximo inimigo é Midian. Os Midianitas. Lembra que aquele Midianita faz? Rouba a celebração. Deixa você fazer a festa, deixa você fazer as coisas, mas impede que você desfrute. Ele impede. De algum jeito, numa celebração, vai aparecer alguém que você esqueceu de convidar. Vai tirar a sua alegria, né? Aqui na conferência teve uns Midianitas, que não são os Midianitas, mas inimigos tentando roubar a alegria. A gente já sabe lutar contra eles. Mas o inimigo cananeu, ele vem da origem de Cã. Sabem quem foi Cã? Foi aquele filho de Noé que viu ele desnudo na tenda, embriagado. Então, Cã, ele viu a nudez de seu pai e debochou. E além de debochar, ele fez uma exposição. Agora escuta se a nossa geração não está sendo atacada por esse espírito cananeu. Uma geração debochada, que expõe uns aos outros, que perdeu a questão de honrar as pessoas. Perdeu. Às vezes você vê um vídeo, tem uma prima minha aqui que a gente ri muito junto. Às vezes eu mandei um vídeo pra ela, eu falei assim, mas não olha pro vídeo, olha pros comentários. Você vai ver uma criatividade no deboche. Sabe? A gente está vivendo sobre esse espírito. Esse inimigo, ele debocha, ele desmoraliza, ele ridiculariza. É por isso que a perseguição da igreja vai se dar assim, dessa forma. Desmoralização, ridicularização, mentiras, acusações na internet. Você vai ver. Eu digo, Deus me livra. Às vezes eu falo uma frase, é por isso que eu sempre digo que no YouTube a gente é limitado. Porque um recorte pode acabar com a tua vida. E não é só eu que estou aqui, você, qualquer pessoa, pode ser atacado por esse espírito. E aí, o cancelamento na internet. Eu estava seguindo uma moça, há muitos anos atrás, ela se suicidou. Ela fez um vídeo, fizeram um recorte, ela não deu conta desse espírito. E... aí a gente olha que esse inimigo, a gente vai ver assim, quem era o líder? Era Jabin. E eu fui atrás saber quem era Jabin, o que significa. E olha o que é que interessante, o nome Jabin significa inteligência. Inteligência. A inteligência desse mundo. Ele tinha também o maior arsenal de guerra tecnológico. tecnologia. Nós estamos sendo espremidos, esmagados pela tecnologia. Eu e você. Quer ver? Você pega o seu celular e você fica meia hora ali. Você vai ver que no seu feed vai passar muitas coisas. E você vai se sentir muito cansada. Mas muito cansada. Depois de ver alguns vídeos. Porque você vai ver desde a morte, da festa, da alegria, da tristeza, você somente não tem capacidade para acessar tudo isso. Por isso tanta confusão mental. Nós estamos lidando com esses dois inimigos. E... O instrumento mais opressor que Jabin tinha era Cícera, é um comandante do seu exército. Que tem 900 carros de guerra. Smart bombas inteligentes, drones mais tecnológicos, veículos aéreos não tripulados ao seu dispor. É como se fosse isso hoje. É um arsenal de guerra que Israel não tinha. A opressão agora é maior do que... do que já havia acontecido. E uma crueldade dura 20 anos. Então os israelitas clamaram ao Senhor sobre o seu nome. Agora pasmem comigo. O que significa Cícera? Rajabin e Cícera. Cícera significa criança, imaturidade. Esses dois inimigos, inteligência humana, tecnologia, e tem um comandante, a imaturidade. Começa a oprimir o povo. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dois inimigos hoje oprimem eu e você. Muitos de nós se movimentam na internet não porque Deus chamou a gente, mas porque a gente também quer fazer o que o outro está fazendo. E o pior, a gente faz com um comandante a imaturidade. É por isso que às vezes a gente faz, mas não tem relevância, porque não foi Deus que mandou. É por isso que Deus precisa urgentemente trazer sobre nós um espírito, sabe do que? De maturidade. Às vezes eu olho algumas coisas e eu falo assim, gente, o povo perdeu uma coisa muito importante no chão, a noção. Você não pensa assim comigo também? Cadê a noção? Mas sabe por que perderam a noção? Imaturidade. Porque a criança, muitas vezes, ela não tem noção. Às vezes a gente está conversando e a Bela está muito empolgada, ela não quer saber se a gente está no assunto sério. Ela quer falar. Tem gente que não quer saber se ela está sendo ouvida. Ela quer falar. Agora, deixa eu te dar um segredo. Quando você fala na hora certa, na direção de Deus, tem autoridade na sua fala. E bem nessa época, quem julga Israel uma época de tecnologia e imaturidade, Débora. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que bem nessa época, Cláudia, Maria, Fernanda, Patrícia, Gisele, Kellen, Marta, Daiane, Viviane, Roberta, não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você está onde você está. Porque você é uma resposta para esse tempo. O nome Débora significa abelha. Abelha. O nome Débora é Débora, que significa abelha. E eu fui estudar as abelhas e ela tem uma ligação ao chamado das Déboras desse tempo. Na NASA, existe um banner grande, escrito assim, aerodinamicamente. o corpo de uma abelha não foi feito para voar. O bom é que a abelha não sabe. Diz que o banner é tão grande que você consegue ver os detalhes da abelha. O que a física diz sobre a abelha? A lei da física diz que uma abelha não pode voar. O princípio aerodinâmico diz que a amplitude das suas asas é muito pequena para conservar o seu corpo enorme num voo. mas uma abelha não sabe disso. Ela não conhece nada sobre física nem a sua lógica e ela voa. Mais estudos recentes de pessoas que ficaram simplesmente alucinadas com essa história descobriram cientistas compraram aquelas câmeras mais lentas do mundo e assim aquelas que pegam cada detalhe para descobrir o porquê que essa abelha voa. E estudos recentes descobriram que as abelhas na verdade não voam com os padrões tradicionais. mas elas têm um próprio padrão de voo que elas mesmas criaram. Não com o ar porque enquanto o urubu que vai para a carniça tem asas mas vai para o lugar errado a abelha ela não pega o impulso do ar para voar mas ela tem uma rapidez tão grande nas suas pequenas asas que fazem inclusive elas ficarem paradinhas se elas quiserem voar em grandes velocidades se elas quiserem. O que Deus entrega para as Déboras desse tempo não é convencional. então não adianta olhar para o movimento que passou porque não vai ser igual. E pare de olhar para as coisas antigas e passadas suspirando como se elas fossem melhores. Deus está entregando algo novo para quem está entendendo. O que Deus entrega para vocês Déboras para nós nesse tempo não é convencional. não é comum não é normal. Você precisa acreditar que Deus entregou algo diferente para você. Foi isso que Davi fez. Ele não olhou para Saúl como uma referência até porque Saúl não era uma referência. Foi isso que Esther fez. Ela não olhou para Vasti querendo ser igual para agradar ao rei como referência porque Vasti não era uma referência. o Senhor está falando para mim e para você por que que você olha para Saúl e Vasti eu te chamei para ser Esther eu te chamei para ser um Davi nessa geração. Quando Deus pega Davi Deus rasga um escopo antigo e diz assim agora eu tenho algo novo para apresentar. Davi revoluciona a adoração. Débora voou em uma geração que cortava suas asas. Débora voou e não olhou ao redor dela o que diziam sobre mulheres. Sabe o que eu aprendi numa estação muito recente? Que às vezes as pessoas que estão jogando pedra em você precisam ser abraçadas por você. Que você precisa se esquivar chegar perto e dizer eu não te odeio eu te amo eu estou aqui para te ajudar estou aqui para te ajudar e isso isso me abraça. Não é convencional é novo. não dá mais tempo de você ficar ofendida e jogar indiretas ou parar numa cama com soro olha o que fizeram comigo é tempo de você olhar para as pessoas como elas são e ajudá-las tem uma presença forte aqui gente Débora se fez surda para os ataques Débora voou em sua geração mas não dá porque todo mundo voa daquele jeito eu tenho asa pequena vou fazer do meu jeito mas aquela tem asa maior amplitude maior glória a Deus Deus abençoe ela mas eu vou com a asinha mas Débora o teu corpo em relação a tua asa parece que não combina pois nós vamos resolver isso com o tempo inclusive deixa eu te falar uma coisa quando uma abelha pica quando ela se vinga porque a abelha só pica quando ela se sente ameaçada ela morre logo depois o ferrão está colado no intestino quando ela pica o intestino dela sai junto é por isso que você revida uma ofensa você morre de alguma forma você perde agora eu queria dar algumas características para a gente terminar de Débora nesse tempo características que nos referenciam que nos ajudam entende porque não adianta falar sobre ela se a gente não pegar um caminho estamos juntos vamos lá Débora é uma resposta para um tempo ela foi preparada e estava posicionada no lugar certo a maior tragédia que a gente tem nesse tempo é sermos atacadas por Cícera esse espírito de maturidade competição que nos faz ainda dizer sim para o que deveríamos dizer não e nos posicionarmos onde Deus não nos colocou a gente vai ser tentada a ir para lugares que Deus não chamou a gente para ir e a gente vai ser tentada a fugir dos lugares de Deus na nossa vida sabe o que Deus está chamando hoje aqui mulheres posicionadas aonde aonde você está posicionada aonde no Brasil em setembro de dois mil e quatro há vinte anos há vinte anos Deus estava fazendo algo estava se passa vinte anos Deus está fazendo algo hoje com as Déboras dessa nação você é resposta de um clamor de vinte anos de uma nação você que largou tudo escute quem aqui veio de outra cidade levanta a mão bem alto olha isso você deixou os filhos seu coração ficou pequenininho na hora de dizer tchau que eu sei você repensou duas vezes se você vinha ou não vinha se eu sei que vale a pena será que é isso mesmo é com você que o senhor está chamando é com você ai eu vou falar você está aqui hoje escute uma anônima mas daqui alguns anos escute o que eu vou falar daqui alguns anos Deus vai colocar algumas mulheres que estão aqui como uma voz nas nações e no Brasil e vão perguntar para você você está naquele movimento lá em Criciúma você não tem noção do lugar que você está pisando da terra que você está pisando do que Deus está fazendo com você aqui o que você está sinalizando para ele eu estou posicionada senhor sabe por que Deus unge pessoas e ele escolhe geografias isso está na bíblia quando nós nos conectamos com algo que Deus está fazendo nós estamos dando um sinal para Deus Deus eu também faço parte disso senhor eu estou aqui usa-me a mim uma das coisas que Deus vai acabar nesse tempo e o processo de cura das mulheres vai mudar porque muitos anos as conferências cura cura-me cura-me e o senhor falou para de andar ao redor das tuas feridas porque eu sou poderoso para curar igual a sogra de Pedro quando ela é curada o que acontece ela se levanta para servir posso te dizer uma coisa para de olhar para tua ferida e de ficar rodeando e aí fazendo regressão e fazendo volta no umbigo com fulana com beltrano e volta lá é ótimo ser curado mas sabe de uma coisa abraça se posiciona onde Deus te colocou seja madura para esse tempo para essa hora sempre aplaudi aplaude ele segundo Débora uma mulher multi profetiza juíza esposa ela não tinha um cargo uma função ela era boca de Deus profeta anda em revelação da vontade de Deus como profeta ela era uma verdadeira comunicadora era juíza a forma de condução do povo de Israel ainda não eram com os reis mas com os juízes que ajudavam o povo e seus dilemas e problemas e é por isso que ela é uma abelha porque na época todos os juízes tinham poderio militar eles iam para a guerra Débora era uma mulher ela vai para a guerra mas do jeito de Deus ela é impulsionada não com o que tudo que os homens viviam mas Deus tinha algo planejado estratégico para a mulher para de brigar pelo lugar dos homens abençoa os homens que eles sejam sacerdotes que eles se levantem que eles se posicionem no lugar deles mas saiba que no reino de Deus em Deus mulher você tem um lugar que é só seu uma mulher essa semana falou assim para mim pastor a gente vai contar uma coisa que está acontecendo na minha casa mas me diga porque eu amo quando um dos dez leprosos vem e diz mestre olha eu estou curada olha aqui não tem mais lepra eu amo quando na igreja chega alguém e fala olha meu casamento minha filha essa mulher chegou e disse assim para mim a vida inteira eu e meu marido era 50-50 no pagamento das coisas da casa eu pagava aluguel financiamento do carro ele pagava comida luz energia a gente dividia as despesas e pastor ele era medroso pastor porque eu queria engravidar eu queria ficar em casa mas ele não tinha eu queria um marido que me dissesse fique em casa e ele dizia trabalha e o meu sonho era que ele dissesse não precisa trabalhar fora trabalhe em casa fique em casa tenha filhos e ela falou e ela falou e ela falou para mim e eu uma profissional excelente em vários lugares no ramo dela e ela disse assim que o senhor falou com ela se você sair desse lugar de provedora eu vou dobrar o salário do seu marido quando você toma o lugar dele você libera sobre ele uma como se fosse um espírito de letargia de sabe ela resolve aquela coisa pergunta para tua mãe sabe o que eu estou fazendo agora pergunta para tua mãe aí vem mãe é o teu pai que resolve daí pai aí eu por olhares e ela disse assim para mim o senhor falou para mim sai do lugar que é dele e entra no teu que a benção a minha benção vai sobre a tua casa não deu questão de dias quando ela sai Deus dobra o salário dele se posicione no lugar que Deus chamou você para estar ah Jesus terceiro a palmeira de Débora eu tenho uma avó de 92 anos ela vai estar aqui esse final de semana eu vou trazer ela numa das ministrações eu quero apresentar ela para vocês foi com ela a primeira vez que eu estava sentada ela tinha uma loja de roupas femininas mas sempre na loja dela tinha uma bíblia aberta e quando não tinha cliente era na bíblia que ela ficava amante das escrituras apaixonada por Jesus para ela oração com lágrimas é que sobe até hoje é assim ela faz oração ela começa a chorar amém ai essa oração subiu foi com lágrimas a vida inteira e foi ela que disse assim para mim filha Débora uma juíza profetiza ela estava debaixo de uma palmeira a palmeira de Débora eu sempre pensei que eu fiz uma analogia de a palmeira de Débora como uma árvore muito profunda porque você não tira uma palmeira do chão tenta tirar uma palmeira do chão para você ver ela é muito enraizada não tem como tirar ela mas onde onde Débora chega ela referencia quem está ao lado dela escute isso cuidado você valida pessoas cuidado com quem você anda porque vão dizer assim ai a Beltraninha anda com a ciclana deixa eu explicar é verdade que nos tornamos muito parecidas com quem andamos escolha suas alianças cuidado você valida não era a Débora da palmeira era a palmeira de Débora Débora referenciava os lugares que ela frequentava que ela ia e que ela se movia não era sabe a Débora da palmeira não era a palmeira de Débora porque tudo que não tem você você pode ter e eu vou repetir tudo que não te tem você pode ter se o dinheiro não te ter você pode ter ser milionária e eu te abençoo para que muitas milionárias aqui nasçam que vai que vai sustentar obras sustentar pessoas cuidar de pessoas eu abençoo a riqueza das nações sobre você Isaías 60 diz as riquezas das nações virão mas ó maturidade porque não adianta receber e não saber administrar o que recebeu você está cansado de ver gente que se perdeu por conta de bênçãos deixa eu falar uma coisa para você a tribulação ela não é maldição ela te prepara mas a bênção te prova é o período bom da sua vida que vai provar quem você é não é a tribulação ai está sendo provado por Deus não está sendo preparada está na luta está contando as nicrinhas você está sendo preparada eu lembro quando eu não tinha dinheiro para fazer a unha sabe o que eu fiz não tinha dinheiro para fazer a unha mas eu queria ter a unha bonita pior coisa né você ter elegância e bom gosto num corpo você completa ai eu passava em algumas lojas e saia um dia assim ó que roupa fina mas eu ia lá no tudo por 10 eu vou ter que achar alguma coisa aqui eu lembro que eu não tinha dinheiro sabe o que eu fiz fui lá na loja lá de cabeleireiro né comprei um alicate uma lixa esmalte porque a escassez libera até criatividade esses dias eu estava com a unha feia não tinha dado tempo sabe o que eu fiz eu mesma fiz com o maior prazer ai eu pensei isso que eu ganhei nos tempos difíceis sabe mas tudo que não tem você você pode ter você pode ter um ministério de sucesso aos olhos dos homens você pode ter tantas coisas se elas não te tem ai vão dizer assim ah sabe o que é da fulana você vai referenciar coisas e pessoas eu declaro que na sua cidade você vai referenciar lugares você vai referenciar uma cultura até de moda sabe mulheres que se vestem com elegância mulheres que são consultoras de moda sabe mulheres que trazem isso dentro de si a beleza que são paisagistas que trabalham com jardinagem gente nós precisamos da beleza que está em Cristo você já ouvi por acaso como que são os passarinhos e as flores eu ainda não consegui achar uma flor feia elas são lindíssimas a criação ela traz o caráter e o coração do criador ele gosta de beleza mas você já parou para se perguntar porque que Débora ela jogava embaixo de uma palmeira e não na sua tenda você sabe por que? pergunta aí para sua amiga se ela sabe por que talvez saiba não sabe? palmeira de Débora é explicada olha isso como uma como uma demonstração de recato e de guardar quem ela era por que? porque ela se sentava embaixo daquela árvore para não ficar sozinha com os homens dentro de uma tenda seria portanto um ponto de encontro público que garantia sua honra enquanto mulher e a honra do seu casamento quanto você está disposta a honrar o seu marido o seu casamento e a sua família? será que as suas conversas públicas poderiam ser públicas no Instagram no WhatsApp com os homens? eu vou te falar uma coisa eu não aconselho homens meu marido aconselha homens ele não aconselha mulheres eu aconselho mulheres sabe o que é isso? guardando o nosso casamento a nossa família a gente não é para fugir só do que é mal mas da aparência mal mulheres que pegam carona com homens casados sozinhas no carro vai de Uber guarde daquilo que Deus colocou na sua vida você é Débora e sabe de uma coisa? ela é uma mulher de credibilidade e sabe o que acontece hoje? sabe o que acontece hoje? exatamente hoje? crise de credibilidade nós não sabemos mais o que é real copiado de verdade de mentira a gente não sabe mais nada sabe por que? as pessoas não se conectam mais com um personagem ela quer uma pessoa de verdade você não se conecta mais com um ator de novela por isso que as novelas estão falindo e vai falir a fábrica de novelas no Brasil e nas nações vai falir porque não existe conexão porque é um personagem existe uma crise de credibilidade por favor tome a sua postura de uma mulher honrada nós como brasileiras as mulheres das nações de uma nação as mulheres de uma nação são responsáveis pela moral daquela nação sabia disso? que não está nos homens? a moral de uma nação está nas mulheres eu pergunto para você o que que hoje fica famoso pelas nações do Brasil? qual o cartão postal que sai? Débora tinha credibilidade porque Barak disse eu só vou se você for ela não tinha só credibilidade ela tinha autoridade uma mulher que não fica sozinha com ninguém que se que fica ali numa palmeira para dizer ei o que eu faço no público que eu sou lá no secreto eu também sou aqui no público e para terminar ela tinha dois homens na vida dela Barak e Lapidote Lapidote o marido Barak o homem que estava liderando os exércitos de Deus ah Jesus Barak significa relâmpago relâmpago como é que é um relâmpago gente? e Lapidote significa tocha deixa eu te falar uma coisa não se iluda com os relâmpagos por aí abrace a tocha que queima todos os dias dentro da sua casa as vezes você está olhando para um Barak que é um relâmpago deve ser muito né mas não permanece valorize quem está na sua vida ah mas essa tocha a vez em quando eu tenho que ir lá é assim mesmo já viu como é que é tocha? é complicado gente ah Jesus mas o Senhor te deu uma tocha juízes 512 diz desperta desperta acorda Débora e entoa um novo cântico há um despertamento de mulheres que não estão buscando ocupar lugares de autoridade influência ou reconhecimento mas que querem ocupar um lugar de entrega graça e renúncia e eu queria orar por você eu quero orar por você você pode se colocar de pé Barak é passageiro lapidote está do seu lado o tempo todo ministério é passageiro profissão é passageira algumas coisas na sua vida vão passar só que a Bíblia diz que Débora pode dormir ficar apagada o Senhor vai despertar você hoje o Senhor vai acordar você hoje aleluia o Senhor está prestes a fazer algo novo existe um senso de ser comum às vezes você fala para Deus sou uma mulher comum e ele diz assim para dentro do exército mas eu sou uma mulher comum exatamente eu estou recrutando mulheres comuns eu quero te lembrar que Deus tem um padrão para as pessoas que Ele levanta num tempo e o propósito específico elas não se acham capacitadas e está tudo certo bem-vindo ao clube há uma glória de Deus que vai despertar você nessa noite desenrolar dessa conferência das palavras que virão irão completar uma outra mas essa noite você vai fazer uma aliança com Deus de não fugir das pressões que Ele está promovendo você vai fazer uma aliança com os seus olhos com as coisas que Deus tem permitido você viver e você diz assim e você diz assim olha é a palmeira de Débora e não é a Débora da palmeira Paulo disse eu servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo Pega pegue as suas credenciais que você tem usado para talvez crescer e diminua nessa noite deixe o Senhor referenciar você validar você algumas mulheres aqui você vai ter que voltar para casa e fazer concertos você perdeu sua honra você está envolvida em esquemas que não é para você estar envolvida o Senhor me mostra isso você é conhecida no meio lá como fuxiqueira fofoqueira eles até falaram a fofoqueira foi para a conferência está amarrado está repreendido escute a enroladeira aquela que não paga ninguém oh me devendo está lá na conferência sabe de uma coisa você vai precisar resgatar sua honra sair da tenda e ir para uma palmeira e mostrar que você é uma mulher de honra você vai ressarcir pessoas escuta não adianta desonrar publicamente e pedir perdão no secreto sabia? honrou desonrou publicamente peça perdão publicamente olha eu errei eu me equivoquei devolva se não é seu devolva livros roupas canetas devolva inclusive honra de pessoas que você arrancou desnudou numa mesa gente isso não é brincadeira porque se a gente não se arrepender o avivamento não vem e sabe que eu acredito ah eu acredito que Débora tem um testemunho na cidade dela que inspira até crianças as crianças passavam pela pela aquela palmeira olhavam um dia eu vou ser como Débora as crianças iam abraçar Débora 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 era uma referência de honra credibilidade lealdade verdade eu declaro uma onda do caráter de Deus aqui mulheres de caráter mulheres de verdade mulheres que guardam seu legado a sua família mulheres que sabem se comportar em lugares sabem a hora de falar a hora de ficar calada eu declaro sobre você o agido o Espírito Santo agora nas tuas entranhas formando uma mulher de governo formando uma mulher de credibilidade para essa hora mas não são as brasileiras as mulheres não porque está se levantando no Brasil um tipo de mulher que elas julgam embaixo de uma palmeira elas honram a família elas honram o marido elas protegem os seus filhos da ideologia de gênero na tenda delas na casa delas não a glória de Deus vem sobre você mulher e o Senhor te diz não diz respeito a você sentir uma unção mas você permitir que ela entre dentro de você e comece a mudar você de dentro para fora você era tímida desencorajada agora você é uma leão em Deus e ninguém consegue te parar porque você é cheia da glória de Deus eu conheço ela lá no meu bairro nunca fez nada relevante mas olha só sempre fui amiga dela vem cá sabe de uma coisa o Senhor vai começar a trazer pessoas para perto de você querendo saber o que ela carrega é diferente quando ela abre a boca a casa dela olha os filhos dela olha o que Deus está fazendo através da família dela olha o chamado de Deus nela quem é ela? ela é uma mulher que foi lapidada pelo Espírito cheia da presença há um chamado nessa noite e se você dizer sim para ele escute pressão conserto pedidos de perdão aí eu vou falar tem mulheres tem mulheres aqui com o coração dividido entre dois homens o Senhor te achou aqui se dá de conversa com um amigo antigo na rede social sai desse lugar mulher é morte para tua vida o Senhor te achou aqui ainda dá tempo ainda dá tempo de restaurar aquilo que pode se perder para nunca mais o Senhor devolve para você agora receba honra você que perdeu honra na cidade vou dizer uma coisa para você a Bíblia diz que no lugar da vergonha é dupla não é uma honra que você tinha não ela é dupla e eu declaro sobre você dupla honra uma unção nessa noite eu queria que você que está fazendo essa aliança com Deus levantasse a sua mão bem alta é você aleluia enquanto nós cantamos você vai fazer a sua entrega para Ele se você quiser se ajoelhar eu não consigo chamar hoje aqui porque são dez mil mas o Senhor te acha onde você está se quiser se ajoelhar o que você quiser fazer faça uma aliança com Deus agora faça uma aliança de Senhor você está chamando a Débora é então aqui que está a tua Débora eu me levanto eu me levanto nessa geração eu me levanto 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 Obrigado.